Olha ele aí, o Broquinha Amigo, essa faz o Broquinha lembrar lá da Rondônia Abraço, galera de Rondônia Terra que pariu, Broquinha E tá faltando eu em mim Pergunto, mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar, não sei se vou Sou doce e amargo ao mesmo tempo Me policio sem razão Mas ela é tipo o que invento Pra não cair na palma da mão E tá faltando mais ação Pra encarar e não fugir A lava que já foi, pulcão É um iceberg dentro de mim Pegadas que se tornam areia Castelos de areia sempre caem Se olha pra mim de cara feia Meu coração desaba no ar Preciso me curtir bem mais É pena que só olho pros lados Se a alma quer um banho de sais O corpo quer viver apaixonado O medo aguça a atração A solidão na pele arde Espero que quando eu viver Que acordar não seja tarde Você falou Que o trilho do seu trem era o meu amor Desceu na outra estação e me deixou Agora você pode explicar Explica, bebê Você jurou Que o amor da sua vida era eu Não tinha mais ninguém, era só eu E agora você quer me enganar Me enganar, me enganar O que é que é? Pra que tamanha ingratidão? Pra que zombar tanto assim de mim? Eu te entreguei o meu coração Você me jogou pro café Pode ir embora, mentirosa, miserenta, baladeira Vai de primeira com o primeiro que chega Arrasta a rua, arrasta a barca, arrasta a feira Amarra tudo no seu calcanhar Eu já chamei a dona Júlia, a benzedeira Pra me tirar dessa mania de amar Pra me livrar de você, endereceira E nunca, nunca, nunca mais voltar Pode ir embora, mentirosa, baladeira Vai de primeira com o primeiro que chega Arrasta a rua, arrasta a barca, arrasta a feira Arrasta tudo no seu calcanhar Eu já chamei a dona Maria, a benzedeira Pra me livrar dessa mania de amar Pra me livrar de você, endereceira E nunca, nunca, nunca mais voltar E nunca, nunca, nunca mais voltar Que trinta é esse, mulher? É o churrasco do melhor Valeu, Gato, obrigado, viu? Vamos junto